Vamos lá, vamos lá, vamos lá E mais, e mais Parem só, vocês já prepararam bem as orelhinhas que eu gostei? Check your face They have ear flaps Vai lá mostrar as orelhinhas Right there Pronto, já perceberam a diferença? Now you know the difference, right? Olha, tem mais Olha cá, olha, vejam só quem chegou aqui Arrasta-se pela barriga, não é? E drags over easy para o lado e o lado E se vocês repararem que eu vejo bem a diferença Não tem orelhas, não vai reflux Então, essa aqui é uma foca This here is a seal E aqui são os meus amigos desta fantástica e amizia Are my friends in this amazing island Olha, muito obrigado aos dois Olha, por favor Eu acho que vou demitar um bocadinho Como confirmar aquilo que eu estou fazendo